Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Alessandro. É um prazer comentar algumas questões com vocês que foram aí publicadas, o jornal Fora Dirigida. Bom dia, questões agora, creio que no final de semana, dia 12, 13 do mês de novembro de 2011. Vou comentar algumas questões, algumas do técnico e analista do TRE de Santa Catarina. E desejo aos colegas que estão estudando, não só constitucional, mas outras matérias aí, sucesso nessa caminhada. Sucesso nessa empreitada dos concursos, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Vamos fazer de um formato diferente. Esbaixaram as questões aí ou pegaram pelo jornal as questões devidamente comentadas. Então, eu creio que eu já vou passar para os dispositivos constitucionais e aí nós passemos a fazer a resolução da questão em si. O artigo 14, que eu vou pedir para colocar aí para vocês, da Constituição, parágrafo 10, diz que o mandato eletivo pode ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias, contado da diplomação. A ação deve ser instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Cuidado! Essa ação de impugnação do mandato, ela tramita em segredo de justiça. E o autor responde, né? Ele responde, olha aqui, ó. Na forma da lei se temerária ou de má fé. Senhores, então moral da história, logo de cara eu posso matar essa questão. Se ela diz aí para os senhores que, cuidado lá que é da diplomação, né? Não é da posse, mandato, é a famosa AIM, ação de impugnação de mandato eletivo, é contado da diplomação. A diplomação vem antes ou depois da posse? A diplomação vem antes da posse. Então, primeiro vem diplomação e depois vem posse. Beleza! Agora um outro detalhe importante é matarmos a questão para dizer o seguinte. Se pode ser impugnado a justiça eleitoral no prazo de 15 dias, é contado do que? Letra C de casa. Diplomação. Primeira questão, morta, sepultada. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 não apresenta grandes problemas. Foi uma questão que veio aqui na prova também do TR e de Santa Catarina. Trouxe alguns itens singelos, prova de outubro agora, realizada pela Pontua. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler alguns expositivos que estão sendo cobrados aqui. No primeiro item, foi dito aí, vocês baixaram as questões aí do lado. Deixa eu colocar aqui para vocês, olha aí as questões. Primeiro item fala de direitos fundamentais e aplicação somente a brasileiro nato ou naturalizado. No item 2 fala de proteção da livre manifestação de pensamento e anonimato. E o item 3 fala da constituição protegendo o direito de reunião. Muito bem, no capte do artigo 5º, capte que vem de cabeça, na cabeça do artigo 5º, nós vamos poder perceber o quê? Que nós teremos um artigo que diz, todos são iguais perante a lei da constituição, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, igualdade e segurança e propriedade. Muito bem. No item 3, no inciso 3, fala o quê? Que ninguém será submetido. Ninguém. Tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ninguém vai ser. Nem o preso, professor, nem o preso. O preso não vai ser torturado. Ele pode ter perdido o direito dele de liberdade, mas não é por isso que ele vai ser torturado. Não é? Muito bem. Depois fala também aqui, deixa eu sair daqui, sai daí, a lei vai lá pra cima, que é livre a manifestação de pensamento. Claro, é livre a manifestação de pensamento. E vedado o anonimato. É proibido o anonimato. O documento apócrifo. Nenhuma novidade, nenhum problema. Agora, o direito de reunião do inciso 16, tão cobrado. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Claro, né? Ninguém vai fazer uma reunião dos amigos do AR-15, né? Então, sem armas, locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não há autorização. Agora, desde que não frustrem, olha o que está escrito lá, ó. Desde que não frustrem, outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido, prévio aviso da autoridade competente. Muito bem. Acho que já temos sustentáculo para resolvermos a questão. Então, vejamos. A questão exige que, no item 1, fala os direitos fundamentais, instituídos no artigo 5º, são aplicáveis somente a natos e naturalizados. Errado. Porque, eventualmente, eu posso ter mesmo até esses direitos sendo aplicados aos estrangeiros. No item 2, em que pese não está aqui escrito, mas, imagina, um estrangeiro aqui em férias e tal, eu não vou garantir a inviolabilidade da vida, da proteção dos seus bens? Claro que eu vou. Então, por favor, né? O item 1 está fora. O item 2, a Constituição protege o direito à livre manifestação do pensamento, proíbe o anonimato. Beleza, nós já sabemos que está certo. E, para finalizar, o item 3, que fala, justamente, de proteção do direito de reunião. Só que foi dito que é forma ampla e não tem qualquer condição de restrição. Está errado. Com base nisso, apenas o item 2 salvou ainda a questão. Portanto, meus queridos, letra B de Bosque. Vamos para a questão de número 3. Questão de número 3, TRE Santa Catarina, técnico agora, recentíssima, outubro de 2011. São vários itens, são três. Não trabalha com a idade, sempre cai uma questão de idade. É baba, mas não pode errar. Idade de presidente, senador, aquelas coisas de sempre. Estrangeiro, residentes de São Elegíveis ou não, e militares alistáveis ou não. Tudo bem? Bom, moral da história. Vamos começar já com o artigo 14, sem mais delongas, porque já batendo o olho no 14, já vão matar os itens. Quer ver? São condições de elegibilidade na forma da lei, 14, parágrafo terceiro da Constituição. Chama atenção para o item 1. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Bom, começou falando da idade e quais são as idades. Nós vamos ver que as idades que estão aqui, uma das condições de elegibilidade está correto. Lá no artigo 14 também traz isso. E que a doutora, aqui eu não acho que eu nem coloquei, mas está certo, porque ele fala, uma das condições é a idade 35 para presidente, bateu. Vice 35 e senador também 35. 30 para governador e vice-governador, 21 para deputado federal, deputado federal, estadual, distrital, prefeito e vice-prefeito. E 18 para vereador. Primeiro item, beleza, nenhum problema. No item 2, vai falar que estrangeiro, residente do país, são elegíveis, estão somente a mandato, só alguns mandatos, ele falou. Ora, nós acabamos de ver que são condições de elegibilidade a nacionalidade brasileira. Só não falou que tem de ser nato. Pode ser nato ou naturalizado. O item 2 está dizendo que estrangeiro, residente do país, pode ter mandato de deputado federal, tal, tal. Gente, mas aí é que está. No caso do estrangeiro, temos um problema, né? Porque quando ele... Volta para mim, cadê a questão? Não, aqui ó, estrangeiro, temos um problema grave no caso do estrangeiro. Porque estrangeiros não podem ser alistáveis, portanto, não são elegíveis, ok? Então, portanto, o item 2 está errado. Já o item 3, militares são alistáveis, mas não elegíveis. Olha, pessoal, nessa questão, só vai salvar o item 1, porque o militar alistável, ele eventualmente pode também ser elegível, o militar alistável. Por quê? Nós temos situações até específicas de militar, onde você vai ter o quê? Que o militar com mais de 10 anos deve se afastar, menos de 10 anos deve se afastar, mais de 10 anos ele fica agregado lá no artigo 14, parágrafo 8º. Então, a bem, na verdade, não tem sentido falar que o militar alistável, ele não pode ser elegível. Ele, se for alistável, eventualmente pode também ser eleito. A mim, me parece que a questão 3 aqui só salvou realmente o item, opa, deixa eu voltar aqui, o item 1. Tudo bem? Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão vai trabalhar com uma, também na prova de Santa Catarina, de técnico daquelas que trazem itens. Esses itens de agora, vejam os senhores na tela, vai trabalhar com o quê? Vai lá para frente, partido político, se pode ou não receber recurso financeiro, criação, fusão de partido político se depende de autorização do Congresso, se compete privativamente à justiça eleitoral para escrever norma, disciplina e fidelidade partidária. Bom, vamos lá. O artigo 17 diz o seguinte, que é livre a criação, fusão e incorporação e extinção de partido político, resguardar a soberania, regime democrático, pluripartidarismo, direitos fundamentais da pessoa humana. O que faz com que o primeiro item já estaria fora, né? Porque está dizendo que os partidos podem receber recursos de entidades desde que prestem contas. Ora, e no item 2 falou, criação ou fusão depende de prévia autorização do Congresso. O item 2 está fora e o item 1 também está fora. Por quê? Nas observações do artigo 17, existe o caráter nacional para o partido político e a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades e governos estrangeiros ou subordinação a esses, prestação de contas, funcionamento parlamentar, beleza. Portanto, volta lá para os nossos itens, volta aqui, ó. Tanto o item 1 como o 2 estão fora. Nada, nenhum dos dois vingaram. Agora o 3, compete à justiça eleitoral para escrever normas de fidelidade e disciplina. Pessoal, parágrafo 3º, fala que é assegurado ao partido político a autonomia, tá? Se está falando que é assegurado ao partido político ter autonomia, para quê? Para definir sua estrutura, olha lá em cima, organizar o funcionamento para fins de escolha, regime de suas coligações. Moral da história, não tem mais a questão da verticalização, é a desverticalização, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de nível estadual, nacional, distrital, municipal, devendo os seus estatutos e não a justiça eleitoral, estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, portanto, com base no que nós lemos, nenhum dos itens ficou aí como ficaram corretos. Portanto, letra D de dado, ok? E vamos para a questão 5 daqui a pouquinho. Prova, a questão número 5, veio de técnico, já de uma prova um pouco antiga, de 2007, do TRE, e aqui fala o seguinte, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria de sua condição social. Tomem cuidado, você que está se preparando aí, porque às vezes fala, Ah, prova do TRE não vai cair nada de direito dos trabalhadores, por exemplo, lá no artigo 7, 8, claro que pode. Isso é uma grande bobagem. Só porque a prova do trabalho não cai nada de eleitoral? Só porque a prova de eleitoral não cai nada de dispositivos acerca dos trabalhadores urbanos e rurais? Cai sim, senhor. Vamos lá. Na questão que eu estou conversando agora com vocês, que está aí na lousa, questão 5, ele pede a direito dos trabalhadores, além de outros. Ele traz o aviso prévio, ele traz jornal de trabalho, gozo de férias, garantia de salário e remuneração do serviço extraordinário. Só que só uma dessas aí é que vai vingar. Vamos ver os dispositivos constitucionais sobre o assunto? Só um aviso. Professor, esses quadrinhos que o senhor está apresentando, o senhor inventou. Eu trabalho com os quadros de memorização, mas eles são o que? O dispositivo do que está ali na sua Constituição. Então, fique tranquilo. O que está lá é o teor da sua Constituição. Então, portanto, é apenas uma forma do seu cérebro verificar. E eu até deixei o material aí para vocês baixarem e poderem entender qual é o método aqui do nosso núcleo de estudos Alessandro Ferraz. Temos vários cursos que vocês podem aí testar. Lei 9784 em exercício. Direito constitucional eleitoral. São os dispositivos da Constituição que servem para o eleitoral. Tem um material muito bom aí para vocês mandarem bala, tá bom? Com todo respeito, o preço é muito acessível, porque tem de ser acessível para você conhecer o meu material. Direito constitucional é com reflexo eleitoral. Lei 9784, mas só que não é só teoria. Você faz a questão online e embaixo vêm as questões. Muito bacana o material e bastante acessível financeiramente. Espero que gostem. Vamos lá. São direitos trabalhadores urbanos e rurais. O rol, ele é exemplificativo. Portanto, existem outros, não é? Além de outros. E logo de cara, a gente começa com esses aqui, ó. Direito dos trabalhadores. Logo de cara, nós vamos falar do aviso prévio, né? Deixa eu passar um para frente aqui. Cadê o aviso prévio? Olha lá. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo 30 dias. E na letra A, falou no máximo. Podem ver lá, ó. Olha a letra A. Falou no máximo. Tá errado. No mínimo. Na letra B, fala jornada de 4 horas para realizar em termos ininterruptos. Pessoal, mas olha aqui, ó. Jornada de 6 horas para realizar em termos ininterruptos. Errado também, né? Não, não deu. Na letra C, fala gozo de férias com pelo menos metade a mais. Gente, pelo amor de Deus. Férias, ó. Aqui, ó. Cadê? Férias, pelo menos um terço a mais que o normal. Então, artigo 7, inciso 17. E na letra D, fala garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Ora, garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. É o artigo 7, inciso 7. Pelo que eu estou vendo aqui, é a resposta. É D de dado. Na letra E, remuneração de serviço extraordinário inferior, no máximo um terço. Gente, olha o que fala aqui, ó. Cadê? Remuneração de serviço extraordinário, no mínimo 50%, né? No mínimo 50% superior ao normal. Com base nisso, ficou fácil. Podemos chegar à conclusão de que a resposta, se não for A, se não for B, se não for C, se não for E, só se for D. Não, desculpa, não vamos usar esse cacófato. Só se for letra D de dado. Moral da história, questão de número 5, letra D. P.R.E. Rio Grande do Norte. Iniciativa popular, boa professor, é 1%. Calma, todo mundo só sabe falar isso. Iniciativa popular é 1%. Mas ele perguntou de projetos de interesse do município. Olhem lá, olhem lá, ó. Deixa eu passar aqui, ó. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município. Qual é o coro? 1%, 10%. Professor, confesso que eu só sei em âmbito nacional, que é 1% do eleitorado. Município, nunca ninguém me perguntou. Pois é, meu querido. Vamos aprender de uma vez por todas, que no âmbito nacional, é 1% do eleitorado distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 3 décimos. Mas não é o que a prova quer. No âmbito estadual, quem vai definir é a lei. E no âmbito municipal, pelo menos 5% do eleitorado. 5% do eleitorado. Se são 5% do eleitorado, qual é a resposta? Professor, eu caí nessa... Volta aqui. Eu caí nessa questão. Por quê? Eu não coloquei 5% do eleitorado. Eu coloquei da população. É normal, pessoal, cair numa questão dessas. É eleitorado. Então, a resposta é C de casa. Questão de número 6, C de casebre. Beleza? Vamos para a 7. Questão de número 7, TRE. Prova de junho de 2011. O que que perguntaram aqui? Partido político, ninguém aguenta mais. E registro no TSE. As pessoas têm uma mania de achar que o partido político só adquire personalidade na forma com o registro no TSE. Toma cuidado com isso. A questão aqui é maliciosa, é marota. Por quê? Vejamos o que diz o dispositivo. O partido PAAEE só pode registrar seus estatutos após... Pessoal, olha para a lousa. Partido político, após adquirir sua personalidade jurídica, portanto ele adquire na forma da lei civil. É isso mesmo, porque ele é uma pessoa de direito privado. Então, após adquirir sua personalidade na forma da lei civil, aí ele registra no TSE. Moral da história. Ele não tem a personalidade com o registro no TSE. E sim na forma da lei civil. Após registrar na forma da lei civil, aí ele registra no TSE. Beleza, professor? Ok. Então, o que diz a questão? A questão foi dita o seguinte, que o partido só pode registrar seus estatutos após o quê? Receber recursos, prestar contas, demonstrar... Claro que não. Resposta A de amor. Adquirir personalidade na forma da lei civil. Resposta letra A, com base no 17, parágrafo segundo da Constituição. Então, se você esqueceu, olha ele aí, aí em cima, muito fácil para você. Tá bom? Pessoal, sete amor, vamos para oito. Não posso deixar de agradecer aos colegas aí de casa, que são nossos alunos, né? Pelos nossos, pelos e-mails aí, quando eu machuquei minha perna e mandaram e-mails aí me desejando boa recuperação. Ainda estou em fase de recuperação, mas agradeço e mando um beijo para todos esses alunos, que Deus ilumine vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. É recíproco. E os que eu estou conhecendo agora, eu desejo sorte nessa caminhada dos concursos. Vamos para a questão oito. A questão oito vai trabalhar com uma prova do TRF, quarta região, de analista. Isso mesmo. Vamos ver? Vamos lá, põe a questão na tela. Quanto ao Tribunal de Contas, pessoal, é uma questão que envolve Tribunal de Contas, TCU, que aliás, muito cobrado em provas na parte do Legislativo, eles adoram perguntar agora somente os artigos referentes ao TCU. Vamos fazer o seguinte? A letra A fala de escolha, a letra B fala de nomeação entre natos, a letra C fala composição, D direitos e a E sobre o auditor. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar os dispositivos. O auditor, quando ele substitui ministro, ele terá as mesmas garantias e impedimentos do titular. E quando no exercício de atribuições da judicatura, a de um juiz do TRF. Ora, pessoal, a letra E é cópia do que eu acabei de ler. Se a letra E é cópia do 73, parágrafo 4º, eu já matei a questão. A 8 é a letra E. Mas, vamos ver as outras. Na letra A, fala que os ministros, enfim, o parágrafo do 2º do 73, fala que os ministros TCU são escolhidos um terço pelo presidente, dois terços pelo Congresso. E veja o que está escrito na letra A de amor. Pelo amor de Deus. Falou que são escolhidos dois terços pelo Senado. E nós estamos vendo aqui que é pelo Congresso. O que tem Senado é aprovação. Um terço vem do presidente, dois terços vem pelo Congresso. A letra A está morta e a letra E é a resposta. O parágrafo 1º do 73, fala que os ministros do TCU serão nomeados entre brasileiros, não precisa ser nato, que tenham requisitos mais de 35, menos de 65, né? E idoneidade moral, tal. E veja que na letra B, foi dito aqui que os ministros são nomeados entre os brasileiros natos com mais de 35 e menos de 70. Olha o que está escrito na letra B. Está fora a B de bola. Não é A, não é bola e não é E. Desculpa, e a resposta pelo que nós estamos vendo é elefante. Na casa, falou sobre 11 ministros no TCU. Será que isso está certo? Pessoal, claro que não, né? O TCU tem 9 ministros nos termos do artigo 73. Eles quiseram que vocês confundissem com o Supremo Tribunal Federal. O TCU tem 9 e não 11 ministros. Fácil, né? E, para finalizar, a letra D. Disse que terão os mesmos direitos e garantias e vantagem do ministro do STF. Está errado. Porque os ministros do TCU, diz o parágrafo terceiro do 7 e 3, os ministros do TCU terão, às vezes, garantias, prerrogativas, impedimentos e vencimentos e vantagem dos ministros do STJ. Moral da história, a resposta ficou letra E, de elefante. Questão de número 8, E, de elefante. Próxima, 9. Vamos lá. Questão de número 9. Bom, nós vamos enfrentar agora uma questão do TRT de Goiás, 18ª região. Uma questão boa, que fala sobre as funções essenciais da justiça, promoção de inquérito civil. Quem é que faz isso? Põe na tela, professor. Vamos lá. Olha aí, no que se refere a funções essenciais da justiça, promoção de inquérito civil, a ação civil pública, proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, é função institucional de quem? Do Conselho Federal da OAB, da Divulgação Geral da União, da Divulgação de Historia Pública, do MP ou da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Com base no artigo 129, essa questão é muito simples, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes, promover o inquérito civil e a ação civil pública, como a questão pediu, promover o inquérito civil e o inquérito civil, volta lá para o slide que interessa. Tudo isso é função institucional do Ministério Público. Tudo isso. E tem mais. Se a gente sabe que isso é do MP, então eu posso afirmar com tranquilidade que com base no artigo 129, não é, e seguintes ali da Constituição, essas funções, né, são do Ministério Público. Eu só gostaria de acrescentar uma coisa, pessoal que estuda aí, quando cai função essencial justiça. Quando fala função essencial justiça, eu posso estar falando do Ministério Público, da AGU, eu posso estar falando da Advocacia, tá bom? Da Defensoria, é um gênero, mas o mais pedido é o MP. Questão muito tranquila, questão de fácil resolução, questão 9, letra B de dado. Questão de número 10, que está aí na lousa para vocês. Foi uma questão do TRE também, que fala sobre tribunais e juízes eleitorais. Tem até um erro gráfico aqui bobo, mas não tem nenhum problema. Professor, essa questão 10 perguntou muita coisa lá da parte do capítulo do eleitoral, e eu confesso que eu não lembrava de todas. Não tem problema. Já vou de cara dizer a vocês que, pelo que eu estou vendo aqui, o TRE elege o seu presidente e vice dentro dos embargadores? Sim, o item 1 está correto. E os membros dos tribunais, item 3, juiz de direito, integrando as juntas, no exercício das suas funções, gostarão de plenas garantias, serão inamovíveis? A mim me parece que também. Então, ao que tudo indica, deve ser a letra A. Mas vamos ver os dispositivos? Vamos lá. Na primeira, o primeiro dispositivo que eu separei, vai falar do TRE. Porque no item 1 fala que o TRE elege o presidente e o vice dentro dos embargadores. Pessoal, realmente, o TRE elege o presidente e o vice dentro dos embargadores. Veja, haverá um TRE na capital de cada estado e no sítio federal. Ok? Os TREs, tribunais e jornais eleitorais, serão compostos da seguinte forma. Por eleição de 2, mais 2 são 4. Dois juízes entre os embargadores do TJ. Daqui sai o presidente e o vice. Portanto, o item 1 está certo. Depois tem dois juízes entre os juízes de direito. Ok? Depois nós vamos ter um juiz do TRF e, por nomeação, dois advogados. Muito bem. Com base, já nesses slides, eu mato o item 2. Porque haverá um TRE na capital de cada estado e nos territórios. Opa! Ninguém falou território. O item 1 está certo e o item 2 está errado. O item 3 fala que os membros dos tribunais... Põe lá o item 3. Os membros dos tribunais, juiz de direitos, integrantes e tal, gozarão de plenas e garantias e tal. Pessoal, se a gente vai olhando aqui, nós vamos ver que os membros dos tribunais, com base no 121, parágrafo 1º, juiz de direito, integrantes das juntas, é cópia fiel. É o que a gente costuma dizer em direito de ips literis. Esculpido e encarrara, né? Copiado do jeito que está. Professor, é esculpido e encarrara ou cuspido e escarrado? É esculpido e encarrara. Carrara é o mármore. É que o povão fala cuspido e escarrado, né? Então, membros dos tribunais, juiz de direito, como disse aqui a questão, né? O que mais? Juntos eleitorais, exercício às funções, gozarão de plenas, garantias serão inamovíveis. Então, o item 3 está correto. Já o item 4 fala do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, ele diz aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, elege o corregedor eleitoral dentre os ministros do STF. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, ó. O TSE elege... Opa, cadê o ministro do TSE? Opa, pessoal, o corregedor do TSE, ele vem do Supremo. Não, porque o TSE, volta pra mim, tem 7, né? Temos 7 escolhidos. Faço lembrar? TSE. No mínimo, 7. 3 vem do Supremo. 2 do STJ. Olha pra tela. 3 vem do Supremo. 2 do STJ. 3 do Supremo. Um vai ser o presidente do TSE e um vai ser o vice. Agora, do STJ sai quem? Corregedor. Fazendo com que a questão de número 4, opa, fique errada. O corregedor não sai entre os ministros do STF. Sai entre os ministros do STJ. Agora, outra coisa. Tanto o presidente quanto o vice do STF são natos. Porque eles saem de onde? Do STF. O item 4. Tá errado. O item 5. Juízos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servem por dois anos no máximo. Gente, não é no máximo. Olha o que diz aqui, ó. Juízos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por dois anos no mínimo. E nunca por mais de dois bienes consecutivos. É o princípio aí da periodicidade e tal. Moral da história. Olha, questão de número 10, letra A, 1 e 3, que são esses aqui, ó. O 1 e o 3. Beleza? Tudo bem? Pessoal, foi um prazer discutir com vocês, mesmo que de forma rápida, algumas questões aqui que foram propostas aí no Jornal da Folha Dirigida. Quem não pegou, baixa aí o material e faça, tá? Se tiver alguma imperfeição aí, por favor, mande um e-mail pra nós. Meu e-mail é profsocrates.com.br Prof de professor, Sócrates, sem acento, arroba uol.com.br Meu nome é Alessandro Ferraz e pra mim foi um grande prazer. Parabéns à iniciativa da Folha Dirigida para ajudar aí os seus leitores e os alunos nessa luta que é o concurso público e que exige tanto, né, daqueles que querem tanta luta, tanta perseverança. Que Deus esteja com vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito grato. Obrigado. Obrigado.